Chega mais minha gente boa, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise e o unboxing de mais uma torre de áudio compacta. Por esses dias vocês viram, eu andei trazendo umas desses portes, né? E aí você vai ver aí que tem mais uma no mercado que entrega aí bons benefícios pelos que está escrito na embalagem e também pelo que está informando no site. Mais um lançamento que acabou de sair do folho e está caindo aqui no canal Jeff Recomenda. Hoje vamos conhecer e mais uma também da linha Pulse. A Pulse está arrebentando aí nos seus lançamentos e tenho aqui em mãos a Pulse Storm modelo SP509. Taca-lhe pau, bora tirar da embalagem, vamos fazer o teste aqui dessa criança, bora ver se vai na pena estar adquirindo, já que essa marca Pulse aqui é uma das, digamos que minhas preferidas para quem quer comprar aqui uma caixa de som diretamente no Brasil. Primeiramente, bora ver se vai na pena. Cara, estou gostando de ver por que a Pulse está lançando vários modelos, está renovando aí todo o seu estoque de caixa de som, trazendo ali melhorias nos seus produtos, designs diferentes. É uma marca aqui no Brasil que ela pertence à multe, para quem não sabe. E é uma marca que eu sempre elogiei, desde a primeira que eu fiz análise, já se passaram praticamente todas aqui no canal. Eu alogio porque, galera, além de ter sempre um bom acabamento, sempre ter até entregar uma boa fidelidade de áudio, se comparando com outras aqui no Brasil, tratando-se de custo-benefício. E por ser aí uma, acredito que é a única marca no Brasil que entrega 3 anos de garantia em seus produtos. Então é por isso que eu gosto dessa marca. E aí a gente vai conhecer mais um lançamento aí que está no mercado. As outras que eu fiz recentemente, os outros lançamentos, como são várias, vai estar tudo aqui na lista abaixo, se você quiser saber um pouco mais, beleza? E é o seguinte, caso você queira comprar, neste momento, como ela é lançamento, eles lançaram algumas no site, já venderam todos os estoques. Mas o link que eu deixar aqui na descrição pode ser que a data que você está assistindo não esteja disponível. E principalmente nessa data que eu estou postando esse vídeo. Logo irá repor os estoques novamente, mas quando repor e você quiser comprar, através do link que estiver aqui abaixo, vai estar ativado aí os 20% de desconto que a marca gentilmente disponibiliza aí para os seguidores do canal GF Recomenda, beleza? Bom, chega de demandas, vamos falando aí as suas principais características que está escrito em volta da embalagem. Como vocês viram, ela não é tão grande, ela é considerada uma torre, porém, nem tão grande, porque tem outras maiores aí no mercado, né? Ela é uma torre mais compacta, mas que entrega aí uma boa potência também. Na parte da frente, segundo a marca, promete aí, ó, 1000 watts de potência RMS. Aqui eu gosto de jogar real para vocês. Acredito que não deve entregar isso tudo, mas eu acredito que deve ter uma excelente potência nessa torre de áudio. Ela tem aí, ó, o modelo Pulse Storm, também conhecida como SP509. Nessa lateral tem mais algumas especificações técnicas. Ela acabou de chegar para mim, galera. Tendo ali, ó, SP509, potência de 1000 watts RMS, Bluetooth 4.2. Eu acho que aí a Pulse deu uma pisada na bola nesse Bluetooth, porque já estamos no 5.3, cara. Poderia ali, aceitável, ser ali pelo menos um 5.3. Fica o puxão de orelha aí para a marca, já que é um lançamento, trazer aí pelo menos o mais aceitável 5.0, né? Mas beleza, dá para você conectar o seu Bluetooth aí, super de boa e escutar as suas músicas. Temos aqui também a sensibilidade de 85 dB. Ela conta com dois drivers de 8 polegadas e dois tweeters de 1.5 polegadas. Conexões, olha só, galera. Bluetooth auxiliar, dá para você utilizar pendrive. Tem outra USB para você conectar o seu celular para poder recarregar a bateria, que é legal. Vale lembrar que ela não tem bateria interna. Você consegue utilizar ela somente na tomada, já que é uma torre, né? Temos aqui também, ó, duas entradas microfones para você utilizar instrumentos musicais ou até mesmo microfone, né? Óbvio, para você utilizar a função karaokê. E ela conta com rádio FM. Show de bola, pelo menos tem rádio FM. Algumas torres novas que algumas marcas estão lançando não estão vindo mais rádio FM. Pelo menos essa daqui tem ponto positivo. Vamos ver aqui. Ela é bivolt, é automático, tem o controle de LED. Ela tem ali uns, acredito que dois calendoscópios, pelo que eu estou vendo aqui na imagem do produto e pelo que eu vi no site. Dois calendoscópios, que isso aqui é bem bacana. Digamos que sai ali um diferencial aí no mercado. Acredito que torres desse tamanho não tem esses calendoscópios. Vai ajudar principalmente quem quer fazer aquela baladinha, curtir uma música, com aqueles jogos de luz girando ou piscando. Isso aí é bem legal. Inclusive, pelo formato, eu posso estar enganado, mas pelo formato que ela está aqui, eu fiz a análise de uma caixa de som da marca Golden Tech. Não, da Dez, cara. Essa caixa de som, foi uma das primeiras que eu fiz a análise. E eu fico surpreso. Até hoje eu tenho vontade de ter ela, mas infelizmente não tem mais a venda. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E ela aparece muito, da metade para cima, né? Mas vamos ver. A hora que eu tirar da caixa, eu vou analisar. Eu posso estar enganado, mas vamos ver aí. E aí, galera, aqui ela tem um peso de 8,3 kg. As dimensões do produto, ela tem o comprimento, no caso, a largura, o comprimento de 28,7. Ela tem a altura de 83,5 cm. E ela tem a profundidade de 26,5 cm. Show de bola. Garantia que possui 3 anos, é o que eu falei para vocês. Não é qualquer marca que dá 3 anos de garantia, galera. Você fica seguro aí, durante esse longo período, para se casa, sua caixa de som dá um problema de fábrica, você recorrer à marca aí. E é por isso que eu aconselho você também comprar, sempre diretamente no site oficial da Mult, da Multilaser. Pois ali você vai estar tratando diretamente com a marca. Então, é o melhor local para você adquirir, e ainda mais com 20% de desconto e frete grátis. Beleza? Que eu consegui aí para vocês. Bom, basicamente é isso. Aqui não tem mais nada. Ah, conectividade via Bluetooth auxiliar 3.5 mm. Rádio FM, é o que eu falei para vocês. Efeitos de LED. Reforço de grave. Show de bola. Os úlfers proporcionam graves realçados, para você ouvir aquela música favorita. E é isso daí. Sistema de som, não temos mais nada. Então, taca-lhe pau. Bora tirar da embalagem. Deu estilete, né? Dá para a gente, por mais que ela seja grande, pelo menos dá para a gente dar um jeitinho aqui, a gente retirar ela aqui mesmo, na frente da câmera, né? Vamos fazer aquele famoso unboxing raiz. Aqui, logo de cara, já temos o cabo de energia, juntamente com o manual do usuário. Isso aí, um guia rápido. Legal, vou dar uma passadinha nele aqui rapidamente, só para me ver, de fato, todas as suas características, se tem função trocar de pasta ou não. Cabo de energia tradicional, não vem mais nada. Os produtos da Pulse sempre bem embalados, né? Temos aqui o isopor. Deixa eu tirar ele aqui. Ah, e dentro também, olha que legal, galera. Toda embalada no plástico. Isso aí conta? Claro que conta, né? Ai, muito bem. Isso aí, galera. A Pulse já estar aqui. Vamos aqui tirar essa parte de baixo, desse plástico. Opa. Muito bem. Agora a gente vai avaliar a questão aí do seu acabamento, né? E olha só. Tirar essa parte aqui também. Ah, que legal, cara. Vamos ver aqui. Muito bem, galera. A parte da frente, dois woofers de 8 polegadas, né? Olha lá que bacana. Vamos apresentando aí para vocês. Bonitinha, cara. Pelo acabamento aqui, está bem legal. Nas laterais, nenhum tipo de frestinhas. Tudo bem encaixado. Tudo bem certinho. Tem rodinhas. Tem o pezinho ali também, que é show de bola, para ela ficar suspensa. Já que ela tem a construção em madeira. Ah, o calendoscópio aqui é acima, né? Galera, realmente ela se parece muito com essa caixa de som da 10 que eu falei para vocês. Eu até esqueci o nome. Mas, realmente ela parece. Porém, o da 10, ela era a metade disso daqui para cima. Com os pezinhos, as rodinhas e a alça retrátil. Inclusive, olha só. Até acima é igualzinha as funcionalidades aqui também, que eu já fiz análise dessa 10. E as funcionalidades, o display, o calendoscópio, tudo igualzinha a da 10. Realmente. Vou deixar o link desse vídeo, quem quiser conhecer. Poxa, é uma pena não ter essa caixa de som da 10 mais à venda no mercado, porque ela era sensacional. Porém, acredito que essa da 10 era subwoofer. Ele entregava um grave, um subgrave melhor, mais encorpado. Essas daqui são woofers. Ideal, claro, para você que está procurando potência e quer animar festas. Quer preencher os galpões para animar festas, baladinhas. Para jogar o som longe, para utilizar na área externa. Ela vai proporcionar um pouco mais de médio, um pouco mais de agudo e um pouco mais de potência. Na parte da frente, temos aqui dois tweeters. Show de bola. Alendoscópio, proteção metálica dos woofers. Linda demais, cara. Um design muito legal, muito bem construída. Outro woofer. Aqui abaixo, temos o outro calendoscópio. Aqui, ó, vai sair show de luzes aqui também. E aqui acima, eu vou mostrar para vocês detalhadamente. Vamos tirando aqui, ó. Ela realmente é bem compacta. Na parte de trás, ah, pelo amor de Deus. Essa famosa anteninha aqui que aparece em algumas outras caixas de som, principalmente da Filco, né? Eu detesto isso aqui, cara. Eu sempre falei aí, ó, para as marcas não fazerem isso. Podia ter aquela anteninha mais bonitinha, né? Mas se você é daqueles que não utiliza a rádio FM e se sentir incomodado aqui, ó. Vem com a tesoura e passa aí e tira esse trem. Realmente se sentir incomodado. Se não, deixa para lá. Mas essa antena vai ajudar na captação da rádio FM. A parte de trás, temos aqui uma empunhadura para ajudar no transporte. Temos aqui abaixo. Ah, deixa eu mostrar para vocês. Entrada de energia. A chave liga e desliga, né? Lembrando que para você ligar a caixa tem que deixar aqui no ON. E acima tem o botão liga e desliga, beleza? As rodinhas. Agora eu estou sentindo falta. É do duto de ar. Onde é que está esse duto de ar? Ah! Aqui abaixo, galera. Esse daqui é o respiro da caixa, né? É o duto de ar. Pelo menos tem, né? Vai ajudar aí para entregar uma melhor fidelidade de áudio também. Achei diferente. Não é normal colocar aí embaixo. Espero que não atrapalhe. Acredito que não. Porque ela tem os pezinhos altos. Olha só. As rodinhas de boa qualidade. Então não vai atrapalhar. Beleza, galera. Bom, acabamento bem bacana. Acima temos os botões de comando aí. Olha só que legal. O display de LED. Vou mostrar para vocês aí as funcionalidades bem detalhadamente. Mas agora eu vou ligar na tomada. Vamos ver aí as suas luzes. Apresentar as funções de cima. E depois vamos aí para o teste de áudio. Muito bem, pessoal. Essa daqui é a Storm da Pulse SP509. Olha só mais detalhadamente aí a questão do seu acabamento. Que bacana. Realmente ela é bem bonitinha mesmo. Olha aí. Bem compacta, né? Fácil para transportar. E para quem está procurando potência, né? Show de bola. Acima temos aqui o LED. Assim que você conecta na tomada, ela fica piscando dessa forma aqui. Não tem como desligar. A não ser que você desligue, óbvio, a chave de energia na parte de trás. Mas aqui acima, duas entradas para microfone ou instrumento musical, se você quiser utilizar também. Botão repetir. Legal. Temos aqui, ó, para você retroceder a música. Função play e pause para você fazer a varredura das estações de rádio FM. Botão para avançar para a próxima música. Já abaixo temos a função mega bass. Botão liga e desliga. E também para poder alterar os modos da caixa. Clicou. Olha lá. Ela já liga automaticamente. Lembrando que a chave atrás tem que estar no on. Tem que estar ligado, né? Já aparece aí o calendoscópio piscando nas luzes. Show de bola, né? Olha só que bacana. Abaixo ali também. Olha só que legal. É claro, quando você coloca no escuro, ela dá um efeito mais bonito, né? A gente vai mostrar aí também. Mas tem ali também as luzes de LED na parte de dentro. Olha que bacana. Realmente muito bonita. A questão de acabamento e design, eu gostei e achei show de bola. Claro, quem não gosta do calendoscópio, tem como aí estar desligando. E aqui você troca os modos da caixa dando cliques. Olha lá. Vai para a rádio FM. Muito bem. E aí no modo rádio FM, você vem no botão play, pause e aperta e segura. Ela vai fazer a varredura aí das estações e salvar na memória da caixa de som. Normalmente, salva ali umas 43 estações de rádio FM. Depois, quando salvar, você pode estar pulando aí as estações e avançar e retroceder as estações salvas na memória da caixa de som. Megapass, reforço de grave. E ali o botão modo vai alterar aí o modo auxiliar, que é estar aqui ao lado. Olha lá. Do lado da coisa. USB para pendrive. Aqui é a USB dedicada para você recarregar a bateria da caixa. Da caixa não, do seu smartphone, do seu dispositivo. Aqui, olha que bacaninha. Como o modelo que eu falei para vocês da 10 aí, que tem tipo uma análise de espectro, né? Mas isso daqui, galera, ele vai piscando. Mas acredito que não seja de acordo com a música. Não é só mais de enfeite aí, mas bem charmosa, né? Dá um charme a mais aí na caixa. Aqui temos o botão de girável aí, ó, escalionado. Vai até o máximo de 30. Para quem não sabe, 30 é o volume 100%. Porque tem gente que fala que, ah, minha caixa está com defeito, só vai até o 30. Eu quero que chegue até o 100. Como que faz? Não, galera, é para facilitar a sua vida. Você não tem que ficar virando aí, ó, girando, girando a vida toda para chegar até 100. Um número 100, né? Para falar que está em 100%. Aqui é 100%, beleza? Bom, rádio FM. Vamos trocar aí os modos novamente. Auxiliar. E aí vai para o modo Bluetooth. Ele tem um certo delay ali na hora que você aperta. Pronto, agora foi para o Bluetooth. E aí, como vocês viram também, ligou a caixa, ele emite um aviso sonoro. Desligou da mesma forma a nova saudação aí sonora da Pulse em suas caixas de som. Já aqui no meio temos aqui, ó, o controle de eco, o potenciômetro do eco. Potenciômetro aqui, ó, do volume, né? Do microfone. O volume da caixa. Ele é meio escalonado, mas não tem fim. Tem essas luzes, indicadores aí na parte de cima, piscando na cor azul, esperando fazer o pareamento via Bluetooth, né? Muito bem. Aqui, ó, o botão Tune. É onde você vai controlar ali os potenciômetros do grave, olha lá. O BES, vai até o 10. Se você quiser tirar todo o grave, ele está piscando assim, galera. Como você está vendo no vídeo, é porque na câmera faz assim. Mas ele não está piscando aqui na caixa não, beleza? É na câmera que faz isso. Então, ó, se você quiser trocar, aumentar e diminuir os graves, aqui os agudos. Se você quiser sentir que ela está com muito agudo, você controla aqui também. Isso aí é bacana. Aqui temos os equalizadores pré-definidos. Classic, rock, pop, jazz. Ah, isso aqui é live, clube, dance. Olha a quanta equalização que ela tem. Show de bola, hein? Flat. Flat. Beleza, vamos deixar no flat, pois depois eu vou analisar aí a questão da fidelidade dela. Muito bem. E aqui acima temos o botão Mute. Legal, para deixar no mudo. Aqui, para ajudar na qualidade aí do microfone, ela vai dar prioridade para o microfone esse daqui, ó. First. Então, ela, quando você plugar o microfone ali, ela vai dar prioridade e a música vai ficar de fundo. Ela é ideal para quem quer fazer palestras, pois na hora que a pessoa falar, a música vai abaixar e, ou então, ela vai, não vai tocar e sua música vai falar, e sua voz vai ficar de frente e a música de fundo. Aqui, ó, para trocar as luzes, né, do calendoscópio, olha só. Estou clicando ali, esse daqui que está escrito face, olha lá. Aqui no display aparece também os, são, bora ver quantos que são aí, ó. São oito no total, vermelho, azul, verde. Esse aqui meio colorido, né, azul, vermelho e rosa. Esse aqui verde, amarelo, azul, claro. Esse aqui todas as cores. Então, esses aí são os modos do calendoscópio. Tanto o de baixo, quanto o de cima. Achei esse aqui legal, que ele fica piscando todas as cores aí. No escuro, deve dar um efeito legal, né? E aqui, os LEDs do speaker. Você vai trocando aí, ó. Azul. Esse daqui de baixo, galera, olha só. Olha lá, vai trocando. Bacana também. Para quem não gosta, tem como desligar. Você aperta e segura. Vamos ver se desligou. Não. Então, vamos alterando aí novamente, até chegar no desligar. Acredito que tem como desligar, né? Desligou? Não, agora ela está pulsando aqui lentamente. Uai, eu achei que tinha como desligar. Vamos ver aqui. Agora sim, desligado, galera. Aqui também o calendoscópio. Desligou. Muito bem. É porque tem uma luzinha aqui que está batendo nela. Que é dali, ó. Olha só. E está batendo na caixa. Então, é por isso que está com efeito que ela estivesse ligada. Mas está desligada, galera. Quem não gosta, tem como desligar. Então, galera, basicamente é isso. As funcionalidades da caixa. Vamos, então, fazer a demonstração de áudio. Para você que quer fazer uma melhor análise e ter uma melhor captação do áudio, eu recomendo que utilize fones de ouvido. Como de costume aqui do canal, aumenta de 50 para 70 até chegar em 100% do volume. Lembrando que eu vou ativar o modo BES no decorrer do vídeo para vocês avaliarem a questão dos graves que ela tem a oferecer. Muito bem, pessoal. 50% do volume na Storm. Já dá para ter uma noção aí das luzes. Reforço de grave desativado. Está bem evidente aí a presença dos médios e abusos. Grave até o momento, bem modesto. Legal. Revolto de grave. Melhorou um pouco. Deu uma redução nos médios. Vamos aumentando aí para 70% Legal, galera. Trocando de música e aumentando para 100%. Vamosuck撫os um pouco. Temos um tempo. Se inscreva no canal Se inscreva no canal No escuro, um pouco mais escuro Para vocês verem a questão do jogo de luzes Olha só que bacana Realmente ela tem uma luz bem forte Dá para animar umas pertinhas bem bacanas Olha só que show Agora vamos apresentar novamente A fidelidade de áudio dela em um ambiente Um pouco mais aberto Vamos colocar em 70% de volume Depois vou aumentar para 100% Continue com fones de ouvido Um pouco mais aberto 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 Então para as minhas considerações finais O que eu achei dessa nova torre de áudio Da marca Pulse Seguinte galera Começando aqui pelo acabamento Nota-se que é uma caixa de som muito bonita Uma torre de áudio muito bonita Bem acabada Bem construída Deu para perceber que a marca teve um carinho Neste lado Na construção No design Realmente ela é de encher os olhos Na questão da sua construção Nas suas funcionalidades Até que sim Eles procuraram aí Digamos que Entregar o máximo possível Pelo que eu entendi Mas errando em alguns pontos Inclusive Por não ter a função Trocar de pastas Que na minha opinião Acho que deveria ter Ajuda demais Para quem gosta De utilizar a pendrive E ali Vai ter A facilidade No manuseio E no trocar de pastas Para quem armazena Música separadamente Pois ela não tem Nos tipos de equalização Como ela tem Três modos Que você pode estar Modificando a caixa Um é o Megabez Que é o reforço de grave O outro É onde você vai controlar Os potenciômetros de grave E agudo Você pode tirar Aumentar E o outro São os equalizadores Pré-definidos Então são três modos O que eu não gostei É o seguinte Se você ativa o Megabez E ali você vai Nos controles de grave Para você aumentar Totalmente o grave E dar o Megabez Eles não vai Os dois ao mesmo tempo Junto Somente se você ativa O Megabez Este O nível de reforço de grave Que você vai alterando ali Ou de agudo Os potenciômetros Então acaba que Você anula Um ou outro Ou você ativa Só o Megabez E não utiliza Os controle de grave E de agudo Ou você controla O agudo E o grave E não ativa E não ativa o Megabez E ali não se mistura Também com os equalizadores Eu acho que se ela tivesse Digamos que Como ativar o Megabez E controlar os graves Colocando os graves Também no máximo Ela ia ter Digamos que Um som um pouco mais encorpado Um som um pouco mais envolvente Para aqueles que gostam de grave Não que ela tenha Uma qualidade sonora ruim Mas É o seguinte Essa torre de áudio Galera Ela é dedicada Para pessoas que querem Realmente potência E querem portabilidade Para aqueles que querem Jogar o som longe Para utilizar nas áreas externas É Nos momentos ali De churrasquinhos De festas É Para Aquela baladinha Dentro de casa Ainda mais com um show de luzes Que eu achei show de bola Muito bonita Isso aí vai ajudar muita gente Vai agradar muita gente Para aqueles que gostam De uma baladinha De uma festinha dentro de casa Que gostam desses efeitos Muito legal Para quem não gosta Sem problema Tem como você desligar Mas pelo menos Tem Pode ser que para algum momento Ou outro Vá te servir Vá animar a festa Vai ficar mais agradável Vai ficar mais Harmonioso A festa com luzes Porque é festa sem luzes Também né Então Eu achei legal A proposta dessas luzes Ponto super positivo Então galera Ela tem até um grave Que é legal Alguns momentos Eu senti um pouco A deficiência Chegando ali em 80 90 100% Perdendo a fidelidade Da batida do grave Não fica tão limpo O grave E os agudos Começa a querer distorcer Ela também tem uma leve deficiência No subgrave Isso quando você aumenta De 90% acima Quando você ativa o Megabass Ela dá uma certa Digamos ali Que cortada No excesso de agudo Que as vezes Quando coloca em 100% Ela dá E um pouco o excesso ali também Dos médios Acaba ficando um som um pouco mais gostoso Digamos assim Pelo menos no meu gosto Pelo menos na minha opinião Isso vai ser Vai depender muito de cada um galera Já se você for optar Pelos equalizadores Pré-definidos Você sabendo alterar E colocar no estilo de música Que você curte Talvez vá ajudar Mas na minha opinião O que eu mais gostei Que eu achei que ficou mais legal Pelo menos no estilo de música Que eu curto Foi o pop Ficou bem bacana E também o dance Esses dois eu achei legal Deu ali também Uma leve quebrada No excesso dos médios E no excesso dos agudos Ficando um som um pouco mais encorpado Tendo uma leve impressão De subgrave Que é o que Na minha opinião Esse tipo de caixa de som faltou Se ela tivesse um subgrave Um woofer E dois tweeters Cara Seria uma baita De uma caixa de som Pois ia ficar um som mais harmonioso Ia ficar um som mais gostoso Para aqueles que gostam E estão procurando grave E subgrave Esse tipo de torre É para você Que quer animar a festa E quer jogar o som longe Para áreas externas Área de piscina Até mesmo Para uma baladinha Mas Se você É do que está procurando Somente grave Dando preferência Para o grave Ou subgrave Eu não aconselho você Comprar Beleza? Mas se você é daqueles Que quer animar a festa Quer um Digamos que Procurar Dar mais prioridade Para os agudos E os médios E quer Jogar o som longe Então Você pode comprar Pois pode te agradar Ainda mais a questão Do ponto positivo Que eu achei Que foi Acima A mesa superior Achei bem bacaninha Bem harmonioso Bem bonitinho A organização dos botões As luzes de LED Esse show de luz E os calendoscópios Ficou bem bacana Ficou diferencial Diferencial de outras caixas De som aí Que tem no mercado Mas Agora fica aí Resta você Ver se te agradou E se você gostou Tem uma boa portabilidade É compacta Não é tão pesada Rodinhas Alça de transporte Na parte de trás É uma caixinha de som Bem bacana Que para alguns Pode Se dar super bem E para outros Nem tanto Agora Resta você ver aí Se te agradou ou não Link para a compra Vai estar na descrição Lembrando que Nessa data Que eu estou postando Não vai estar disponível No site oficial Da Mult Da Multilaser Beleza? Mas Talvez Quando você Clicar nesse vídeo E estiver assistindo Vai estar disponível Você aproveita e compra Porque vai estar ativado Os 20% de desconto No link Que eu colocar aqui Na descrição E frete grátis Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tá aí mais um lançamento Da marca Pulse 3 anos de garantia Não é qualquer marca Que dá aí Esse longo prazo Por isso que eu recomendo Os produtos da Pulse Para vocês ficarem garantidos aí Para se caso Um eventual problema De fábrica Deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amigos Participe dos grupos De oferta Facebook Telegram E WhatsApp Para vocês ficarem Por dentro das promoções Que eu sempre ver aí No mundo da tecnologia Vou compartilhar com vocês Através desses grupos É... No Telegram também Se inscreva no canal Deixa o like Deixa o seu comentário O que você achou Sobre essa torre E siga o canal Nas redes sociais No Instagram Facebook Tik Tok E Twitter Obrigado por ter ficado Até agora Um forte abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.